O que é isso? É muito adiante. A pena que lá já é anexa com o Bucariano. E o que é isso? 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 Os espíritos são só millones de violentos. Mas ele é assim. E aí? O que é isso? E aí? Eu acho que é isso. E aí? No Lisboa, não é? O que funciona é isso? O que eles estão falando? Isso é um corpo real, velho? Você usa a B, olha, com você muito. Vou dar um lugar para a frente. Ele vai estar... É Johnny Juggle, um cara de zozão. Não, não é, o que é? Você vai pegar a sua vida? Não, é isso mesmo. É, é isso mesmo. É isso mesmo. É, eu sou o Dr. E esse tipo de futebol, é isso mesmo. É, eu sou o que eu sou da vida. Eu sou de uma coisa que eu não me lembro. Tchau, tchau. Acho que já chega, velho. Já chega, velho. É, eu também tive isso, velho, velho. Acho que acho que acho que é muito difícil. Cara, isso é melhor. Isso é melhor. Isso é melhor. Ahn? Ahn? Próxima hora eu não vou te me deparar, velho. Eu gosto de me deparar. Ahn, velho. Já vai, eu vou te deparar. Não vai, Matheus. Queres fazer duplas? Não tem duplas. Tá bem. E tens que ganhar mais calma ao jogar. Ahn... 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 Eu posso, vamo, vamos, vamos com este deck agora. Hashtim acabar isto, tio? Ahn, rap. Vai, vai. Crash-landed. Save that, nerd. Nerd? Ahn, eu literalmente não percebi nada do que... É, vais limpando, vais fazendo o mapa das Minions. Lembra-te tudo das Star Guardians? Isso. É isso. em nome de Deus em nome de Deus de P.I.E.I.M.E.M.E.A.M. Como é que a gente vai se animando? E como é que ela tá fazendo né? N***** 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 Faggot Risos, oi? What the hell? E aí, não é? É isso aqui, então. Então, é isso aqui? É isso aqui, não é? Não é isso aí? Não, é isso aí. É isso aí. É isso aí, eu falo que é isso aí. Fácil, vou lá, é isso aí. É isso aí, eu falo que é isso aí. Que é isso aí? O que é que temos que ter aí a ver? Ah, o que é que tem que ter aí a ver? E aí? Três dias eu já tinha para mim Aqui é... Não é um estudo monarco, que é que eu vou no Império É um outro aqui Aí se agora nós já estamos trabalhando no Papadre Neste... ...que não há... Ui, eu tenho o Piel, eu tenho o Piel Eu não sei, eu tenho o Piel Eu não sei, eu tenho o Piel 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 Um abraço. Mano, como é assim? Há um partido em Brasília que tem milhões de sociais, não é? Ah, é isso. MDB, um cliente de um trato em Brasileiro que tem... ...de milhões de sociais, tem o PT, que é o Partido de Seguradores. Este é o SPD, o Partido Social de Defácimento Brasileiro, tem o interno, depois tens o Partido de Trabajismo. O Partido Democrático de Trabajismo. Partido de Trabajismo Brasileiro. Você assiste uma travosa em Brasileiro. Partido de Ministro Brasileiro? A bola de oli-holo de... Pelo menos, não é sério. Peloaked-me, o que está a compaí? Porque estás à procura o Partido de Novo? Não, este é o partido, este é o partido que eu lembro mais forte de todas as fotografias Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado Ah, e há o Partido Comunista do Brasil, que é o que mais, o que mais afiliado Depois há o Partido Comunista Brasileiro Muito socialista aí para... Era um problema Mano... Partido... Tias, Tias! Partido Republicano na Ordem Social A maná, não é o vente, sabe? Olha a artista na bóbulz Não há o destino a ver, a maná A maná, maná A maná, maná A maná, maná A maná Mãe, na maná A 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 maná O que é isso? Eu preciso dar um fim de fracos. E aí? Tem emoção, então? Tem emoção, então? Eu estou com a fita. Eu estou com a fita. Eu estou com a fita negativa. Eu estou com a fita. 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 Eu estou com fita em foe. Eu estou com a fita Saint-Gener. Eu estou com fita Older Ruins akl e eu estou com o nosso o meu amor. Eu estou com fita como meu diálogo. Eu estou como fita melee. É isso que eu posso tomar você, você poderia pintar meu音. Eu tenho que não transportar um discreto. O que é que está acontecendo? Não era assim. Não era assim. Era difícil, era difícil. Bem, vou basar que já há 1 minuto e meio. Olha se tu... Não é que eu sou do grande a meia toda nem fala, mano. Olha, olha, estou feliz. Não é? Vamos ver. E aí não vou me descer. Cabinho de bola desta escrivância aí. Eu não me deixo, está perto. Eu não me entrei... ...e depois delas saíam... Eu entro na hora. Eu entro no suave. Olha, sem os problemas, eu conheço um ataque extremamente... Porque ele estava no nível Twitch, mano. Olha, começou a virar história, mano. Olha! Round 1. Você conseguiu... ...a essa minha espécie... ...a minha espécie é de conta. Quando você vai ter um espécie... ...e o que você pode fazer um espécie? ...a essa essa essa, ela é de uma espécie. ...a essa essa essa. Eu acho que a esquina é uma vez nesta... O que é que a esquina é uma vez nesta? O que é que ela, indica o que é uma vez nesta? O que é que é que ela já está? Eu acabei de ver com tua coisa, é um chino é um chino... Ele está aqui especial, tímido datamente a gente. Só que tem mais zu égalidade de enviar os grupos. O que é que? Não importa se você está à esquerda ou à direita Não tenta me escutar, mas... ...eis uma cena que eu vejo que é de baixo e diz que você está a ver com um gajo Como você está a desparado, estamos a dar várias habilidades... Ah, vai, não sei se você está a merda. Não, não, não sei se você está a merda. O que você está a merda? Não, é que você está a merda. Sim, você está a merda. É demais. Coito. Convivente. Agora ele é muito diferente. A lua desse instante. É um bom. Bravo! Nossa senhora! Temos que iria para o Brasil. A gente vai ter uma coisa mais rápida. A gente vai para o Brasil. O Brasil era um dos primeiros. O Brasil era um dos primeiros. Você não vai conseguir ir para o Brasil? É isso? O Brasil era o Brasil. Você não vai conseguir ir para o Brasil. É isso aí. Um mundo com um mundo. E o sombra é o sombra é o que você quer dizer Mas eu acho que você não tem que ver O que você quer dizer É isso aí Não tem que ver É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso? Carleth Foi o perreço Não vai ser muito challenge. Estamos no intro, mano. Eu vou estar agora no primeiro avas a parte, né? Eu vou estar agora no primeiro avas a parte. Eu vou estar agora no primeiro avas a parte. Vai estar agora no segundo avaço. Vai estar agora no segundo avaço no segundo avaço. Eu acho que ele estava aqui no segundo avaço. Eu acho que ele estava com em uma ropa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL